Música Angolanos de Cabinda Alcunena de Benguela Luau Boa noite, hoje é a sexta-feira Amanhã é um novo dia Mas faça tudo na vida como se fosse o último dia Mas faça sempre o bem Sempre Não vandalize, nem roube, nem furte bens públicos O país precisa de pessoas íntegras. Assim nós vamos longe. Esta é a nossa reflexão para o dia de hoje. Aliás, em falar em reflexão, nós começamos o nosso programa exatamente com uma situação que nos remete à reflexão. Por que vandalizar um bem? Por que tirar o que é do outro? Por que vandalizar um bem público que poderia servir para todos? Nesta quinta faixa, a zona dos Congolenses, um cidadão vandalizou um cabo de média tensão da END. A ideia era roubar. Mas o ato não se consumou porque o cidadão ficou eletrocutado. A informação médica inicial é de que o homem terá ficado com 96% do corpo queimado. Outra consequência da vandalização é que há algumas zonas de Luanda, como Rangel, Bairro Popular e Palanca, teriam ficado sem energia. De acordo com o responsável da END, o cidadão que tentou roubar os cabos de média tensão usou catana e martelo para o corte dos cabos, o que terá provocado a chama e eletrocutou o jovem. Mas essa questão da eletrocução não é de agora. É alguma coisa que vai acontecendo sempre. Vandalizar cabos de média tensão costuma ser normal para muitos bandidos. Aliás, este fim de semana, no fim de semana passado, melhor, vandalização de vários cabos, vários materiais elétricos a nível da zona econômica especial, deixou muitas zonas também sem energia. E isso não pode acontecer. Eu daqui a pouco vou falar sobre este assunto. Vou dar um pulo ao Hospital dos Queimados, onde está este indivíduo que ficou eletrocutado depois de tentar roubar um cabo de média tensão da END aí na zona dos Congolenses. Ele ficou com 96% do corpo eletrocutado. Queimado. Queimado. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Agora, vamos à história de dois irmãos que estão desaparecidos desde a última sexta-feira. Apareceram mortos depois na morgue do Hospital Maria Pia, nesta segunda-feira. Figueirado do Natanial foi ferido no trabalho por um colega e chegou à casa ensanguentado. Hilário, o irmão mais velho, terá decidido voltar à empresa com o irmão para responsabilizar o suposto colega agressor. Depois, os irmãos já não voltaram a ser vistos com vida. A reportagem é da Tânia António. E vamos ver agora. Hilário Dalla, 26 anos de idade. Figueiredo do Natanial, 24 anos. São dois irmãos que foram assassinados. Morreram a tiro, os tiros foram andados por trás e saíram por frente. Cada um por um tiro, um tiro, que nós vimos no princípio. No dia 29 deste mês, Figueiredo chegou à casa ensanguentado. O Figueiredo do Natanial estava lá e teve briga com seu colega. Foi aleijado com uma pedra. Então ele saiu de lá, recorreu até aqui à farmácia. O irmão Hilário, que estava em casa com o irmão mais velho, saiu e cortou o cabelo para ver o tamanho da ferida, viu que é grande. Pôs por lá o sal e a água morna para cessar o sangue. Por volta das 21 horas, Hilário e o irmão terão ido tirar satisfação junto da empresa em que trabalhavam. Após cessar o sangue, ele viu que não poderia dormir aí com a criança, mas que poderiam voltar até a empresa, que os chineses, os quais são os responsáveis da empresa, poderiam pegar o colega para então, com ele, poder assumir o ferimento do nosso irmão. Só que lá onde foram, já não voltaram. Nem ele, nem o Figueiredo. Três dias depois, os corpos foram encontrados na morgue do Hospital Maria Pia, com sinais de disparos na cabeça. É onde nós, ao girar em outras esquadras, outros hospitales, o meu irmão os encontraram, porque eles têm facilidade, eram de montar de duas rodas, foram mais distantes que no Maria Pia, os encontraram lá, já na morgue, lá na Câmara 5, mas com fitas nas suas mãos, a mostrar que é a SIC do Talatona, a qual os recolheu. Mas onde os recolheram, não falaram. Onde os recolheram, não informaram. Os irmãos vieram aqui, nos informaram. A família afirma que foi até a empresa onde Figueiredo trabalhava. A empresa ainda, fomos lá no primeiro dia, aquela no sábado e no domingo, a empresa disse que eles vieram aqui, que era o sonho que foi aleijado, o sonho, o Figueiredo e o Nataniel, que de casa lhe chamamos sonho, isso já na boa noite da sexta. Os operativos lá afirmam que eles vieram, mas que chegaram lá, que era o menor que foi ferido, e que era o mais velho, que é o Hilário, que vieram a domingo em Dala, que foi saber o ferimento, para ver se assumem. Vieram lá, mas como não foram abridos, os chineses disseram que quando o chinês já fechou, já não se abre. Então vem amanhã, despedirão que estão aí, mas só que em casa já não voaram. Os familiares levantam várias suspeitas à volta das circunstâncias da morte dos jovens. Se ao sair daquela empresa, subiram num táxi, e é táxi de bandido, que eles sequestraram e lhes mataram, não sei. Se a própria empresa sabe também, eles mataram ali e foram lhes deitar lá, eu não sei. Não acuso ninguém, mas quero que a justiça se metam no terreno e que nos façam justiça. Ligamos para o SIC do Talatona. O SIC do Talatona, quem disse, vão na morga, tratam aquilo que é o certificado de óbito. Após disso, vem até aqui ao Talatona, vou vos informar onde que foram encontrados e onde que foram recolhidos. Então nós tratamos. Lhes ligamos mais. Eu como? Se já trataram o boletim, vão em casa, vamos nos encontrar em casa. Viemos aqui, falamos na família que o SIC do Talatona vai ver aqui. Passamos todo dia no Vieira. Depois de não assistir, tanto lhes ligar, nos disseram, não, já que vocês não querem enterrar, se é alguma coisa que a justiça dê a mão, então vamos para 49, que aqui no Nandô, tem a espera da 49. Expliquei do Tinti, porque tinha o problema, ele estava a escrever. Depois disso, lhes disse, olha, é triste mesmo, do jeito que vocês estão a dizer triste, porque nós é que recolhemos o corpo. Nós nos encontramos aqui, ele até não estava a conseguir falar nome. Ele disse, nos encontramos aqui, depois das bombas, dá para o Mangola, que vai para o Onze. Visivelmente abalada, a mãe lamenta o sucedido. Desde que eu nasci, o Mons Filho criei, batalhei para o Mons Filho crescer. Assim que o Mons Filho crescer, eles próprios escolheram os trabalhos. Esse aqui, ele é trabalhador, também mesmo proteção, mas vou trabalhar. Eu também sou mesmo pedreiro, roubou com as casas, faz construção. Mons Filho escolheram esses trabalhos. Mesmo esse que morreu, é a mesma coisa também. O trabalho dele é proteção. O Mons Filho não são gatunos, não podem desmatar, conforme eles mataram. Este aqui está me doendo muito no coração. Depois eu coloco dois filhos, dois filhos que podiam me enterrar, eu aqui que estou velha. Vou fazer como? Em meio a desmaios e choros, familiares e amigos prestaram as últimas homenagens aos irmãos. O portavoz dos serviços de investigação criminal afirma que as investigações estão em curso. Os dois irmãos foram a enterrar nesta sexta-feira. Doloroso. Uma autêntica desgraça para esta família. Uma autêntica desgraça para esta família. Dois irmãos. Nesse caso, dois filhos desta senhora que morreram em condições que até agora ninguém consegue explicar. Ninguém consegue explicar. A única coisa que se sabe é que houve uma discussão na empresa. Um dos filhos, um dos irmãos, no caso, discutiu com um colega, voltou para casa, explicou ao irmão, os dois decidiram voltar para a empresa, pedirem esclarecimento da parte do colega que a agrediu. E os dois já não mais voltaram para casa, vivos. Foram encontrados mortos na morgue central de Luanda. Aquela mamá que nós vimos na imagem perdeu dois filhos. Não se explica até agora em que condições é que eles morreram. O Serviço de Investigação Criminal sabe. Domina o dossiê. Está a investigar. Está a investigar. E nós queremos que o Serviço de Investigação Criminal venha a público depois dizer o que é que aconteceu. Se foram os agressores na empresa onde eles trabalhavam, se foram mortos fora da empresa, ou se, ou se, aconteceu outra coisa que ninguém sabe. Nós queremos explicações. mas é doloroso sentir na pele aquilo que esta senhora sentiu. Sente-se. Gildo, vamos fazer intervalo. Oferta semanal da Angomarte. Uau! Olá! Eu tenho o melhor preço e a melhor qualidade para si. Eu sou Angomarte. Angomarte é melhor qualidade, preço bom tem eficácia, tem amor, tem valor. Apenas fechar as portas e você está em um mundo de seu próprio. O viagem não é só sobre a destinação, é também sobre como você chegar lá. fly Emirates, fly better. Perguntamos às crianças quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã e um dos meninos não levantou a mão. Eu perguntei, bem, por que que tu não escovaste esta manhã? Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes. Se ele tivesse esperado, teria se atrasado. Desculpe-me, eu fico um pouco emocionada. poder mudar a vida de uma criança, poder trazer de volta a confiança no sorriso dela. Para mim, isso é fenomenal. A MOVE Angola está de volta. A Conferência Internacional de Liderança apresenta no CCB os oradores Tânia Tomé de Moçambique, Cassiana Tavares de Portugal, de Angola, Vera D'Aves de Sousa, Rosário Neto, Ivanilson Machado e Dardano Santos. Juntos para o meio a experiência que nos leva a compreender o valor de uma causa maior. Dia 7 de outubro no CCB a partir das 9 horas. MOVE Angola 2023 A causa maior. Patrocínios Pumangol Unitel Quinda Espaços Dó Produção e Realização Carga e Vêditos As emoções estão de regresso ao palco no Festival Caixa Fado 2023 com as vozes de Camané, Cuca Roseta, Pérola, Celda, Toti Samed, Bevy Jackson, Gisela João, Marco Rodrigues, Lenita Gentil e Ricardo Ribeiro. Compre já o seu bilhete numa agência Caixa Angola ou em www.checkin.au. São 30 anos a construir relações sólidas com o nosso banco. Caixa Angola, um banco local, uma rede global. A Canuca TV está cheia de aventura, animação e muita emoção para todas as crianças. Divirta-se, dance, cante e aprenda muita coisa boa na Canuca TV, canal 42 da Zap, disponível em sinal aberto para cliente mini até 12 de outubro. Zap, a Minha TV. Simbo EE. Estamos de volta. Então, eu sou muito obrigado pelo carinho da sua audiência. É sempre triste quando nós contamos histórias dos géneros que acabamos de ver na primeira parte do nosso programa. É triste. Nós, às vezes, nos tentamos concentrar ao máximo, mas às vezes a gente não consegue e não consegue porque as histórias chocam-nos a todos. Somos seres humanos, somos sensíveis, sentimos na pele, assim como se sente qualquer família que passe uma história horripilante aqui no programa Porta Voz de Todos os Angolanos. Agora, ouça mais essa história. Um menor de 16 anos de idade encontra-se preso há dois meses, mais ou menos, na prisão da comarca em Luanda por supostamente matar uma cidadã que aparentava ter 40 anos de idade e tinha problemas mentais. O crime aconteceu no passado dia 28 de agosto no bairro Capalanga, município de Viana em Luanda. Os familiares do adolescente afirmam que quando tudo aconteceu o menino se encontrava doente, por isso não pode ter sido ele a matar a cidadã. mas mesmo assim o adolescente foi preso. Veja a reportagem de Maria Teixeira na voz de Florinda Gomes. Uma morte que chocou os moradores deste bairro Capalanga. A mulher nas imagens foi encontrada morta de forma bárbara no passado dia 28 de julho numa das ruas deste bairro como podemos ver nesse vídeo amador. por conta desta morte um adolescente de 16 anos foi detido por supostamente ser o autor deste crime. Segundo a mãe do menor na madrugada do dia 4 de agosto foram surpreendidos por alguns agentes da polícia que levaram o seu filho como principal suspeito. vieram seis polícias entraram ficaram aqui na porta procuraram procurar meu filho ele estava dormindo chegaram até no quarto onde ele estava puxaram o menino levaram levaram duas horas meu filho fez o que? não disseram nada seis horas eu acordei eu e o irmão dele fomos à procura na unidade do Calucango disse aqui não está vão na 45 no Capalanca 45 disse não recebemos ninguém também viemos aqui em casa já era 12 horas eu cheguei até a casa do coordenador eu disse senhor coordenador meu filho o senhor é que é o coordenador aqui do bairro tudo que se passa o coordenador sabe meu filho levaram por causa daquela senhora disse é homicídio teu filho é homicídio o que que se passa senhor? disse não eu chamaram que tem um corpo aqui fiz vídeo chamei polícia levou a polícia veio levou o corpo mas não mãe fica descansada teu filho só está sendo investigado vai vir já segundo os familiares que mostravam uma receita quando o crime aconteceu o jovem se encontrava doente e foi levado ao hospital o irmão do adolescente recorda como terá se apercebido da morte da senhora e como ficou surpreso com a detenção do seu irmão foi num sábado às 8 da manhã eu estava para o caminho do Benfica quando a multidão começou a ver o corpo eu lá também encostei já vimos o corpo e encontrei também o condomínio do bairro lá a filmar o corpo sim fui ao Benfica no meu regresso quando voltei disseram que é uma maluca e não tem parentes também aqui uns disseram que matou aquela senhora e um grupo do outro lado porque ela estava a ser acusada acusada de fetichismo segundo o relatório do bairro mas quando eu venho aqui em casa ficamos até ali como meus amigos começaram a comentar sobre isso e aí que no dia 4 os homens do serviço da investigação criminosa vieram aqui em casa acusaram o meu irmão que ele matou a senhora os familiares acusam o coordenador do bairro como sendo o principal suspeito da prisão do adolescente desconfio do coordenador do bairro é o coordenador do bairro que eu desconfio com ele porque a minha mãe no dia 18 quando foi lá ele fazia a visita ele disse e quando ele agarraram ele disse mamã ligaram o coordenador do coordenador já estamos com o menino o que é que vamos lhe fazer esse psique que veio prender o meu filho é amigo do coordenador do bairro daqui é amigo do coordenador nessa altura os familiares dizem não saber o que realmente se passa pois desconhecem quem abriu o processo e quem acusa o adolescente porque o menino está lá preso sem nem sequer saber o que realmente aconteceu quem que fez a queixa porque que ele está preso e se é que ele é quem matou a senhora que dizem alguém tem alguma prova tem algum material contundente que podemos poder ver que foi com esse material que ele agrediu a senhora até a morte até porque nesse dia ele estava doente acreditamos que pessoas que estão ali com alguma rixa com o rapaz entristecida essa mulher apela pela soltura do seu filho eu quero que o meu filho saia daquela cadeia são eu fiz inscrição para ele para estudar até hoje do dia 4 de agosto que o meu filho foi para ser investigado até hoje meu filho não sai está na comarca até assim não sabemos quando a nossa equipa de reportagem também chegou a ter a coordenação do bairro para saber do coordenador o que realmente se passa uma vez que estava a ser acusado José Mateus explicou em que circunstâncias foi encontrado o corpo da cidadã na verdade recordo-me como se fosse hoje na madrugada de 28 a 29 de julho de 2023 surpreendentemente fui avisado por intermédio de um dos munícipes de que havia um corpo lá embaixo naquela vala estendido então rapidamente fui para lá deviam ser por ali seis e tal e então fui para lá para poder inquirir os factos encontrei inclusive fiz um vídeo não é e procuramos então localizar-se quem são os indivíduos que realmente tinham feito isso infelizmente sem sucesso não conseguimos ter provas nenhuma sobre quem realmente havia cometido este crime e ela provou-se que ela foi estuprada primeiramente e porque a encontramos nua fizemos questão de fazer uma cobertura para que na medida que o senhor aparecesse para poder observar o cenário não pudessem ver a nudez da senhora é uma senhora que na verdade tinha problemas de perturbação mental costumava ficar por baixo da pedonal passava ali as noites quantas acusações o coordenador negou é é é o seguinte normalmente e isto é em todos os bairros os munícipes desconfiam com os coordenadores tem os coordenadores como eles dizem na gíria como lambedores ou lambedores não é dos meninos que praticam quaisquer crimes verdadeiramente falando de todo o coração concernente esse jovem que está detido bem eu não vou pôr a mão no fogo dizer que não seja ele também não vou dizer que seja ele mas até agora não desconfia de ninguém ainda com provas concretas que eu possa dizer que seja o fulano e até hoje até hoje ninguém reclamou do corpo desta cidadã realmente até hoje não e até que até que a polícia enviou então a equipa de remoção removeu o corpo não apareceu nenhuma família para poder reclamar sobre o corpo e estamos assim até agora é na verdade a pergunta é quem matou esta senhora? será que é o menor de 16 anos? indica aliás foi por este motivo que ele está hoje há pelo menos dois meses na comarca central de Luanda lá está ele serviço de investigação criminal devem ter algumas informações sobre isso porque foram foram eles que pegaram o indivíduo abriram um processo e colocaram o indivíduo na cadeia um adolescente de 16 anos de idade e é por isso que nós temos em direto Maria Pedro que vai conversar com a jurista de Alfa Cussei para saber primeiro a questão da idade menor de 16 anos pode ou não estar na cadeia não deve estar no julgado de menores mas está mesmo na comarca central de Luanda e depois a acusação que se faz há provas não há os familiares devem recorrer não podem vamos saber se tem acolhimento legal todos esses aspectos Maria Pedro está aí do outro lado Maria fala comigo companheira mamalamento é contigo boa noite companheiro boa noite Angola este não é o primeiro caso que abordamos aqui no nosso programa a doutora Adelfa Cussei vai fazer um enquadramento jurídico deste caso doutora muito boa noite um adolescente de 16 anos pode cumprir cadeia no estabelecimento prisional boa noite Maria Pedro boa noite Pedro Paixa boa noite Estela Espetadores importa referir que aqui estamos mediante uma situação de aferir-se que em razão da idade o adolescente que agora se encontra detido é imputável ou não nos termos do artigo 17 do código penal os adolescentes ou as crianças que já tenham entre 16 e até 18 anos já respondem criminalmente quer dizer que são imputáveis ou responsabilizados no caso devirem acometer algum delito é diferente a idade criminal da idade civil essa é uma questão que deve ser primeiramente esclarecida depois nós temos a lei sobre julgado de menores que é a lei número 9 barra 96 de 19 de abril que estabelece quais as medidas aplicáveis para no caso de prevenção criminal ou no caso de determinado adolescente ter praticado um facto criminal ou um facto tipificado por lei como sendo um ilícito e nos termos do artigo 16 e nos termos do artigo 17 as alíneas F e a alínea G este menor pode cumprir pode ficar privado da liberdade num estabelecimento prisional como é o caso desde que se observe o estatuído no código penal em relação aos menores que não podem de forma alguma ficar na condição de detidos ou presos já numa ala onde tenha detidos adultos essa é que é a questão a família e a direção de estabelecimento prisional e no caso se essa família tiver constituído um caosídico devem assegurar-se que esse menor estando já dentro do estabelecimento prisional não seja colocado numa ala onde estejam detidos ou presos adultos Doutora que passos a família deve dar então diante desta situação deve incertar diligências junto da direção de estabelecimento prisional para obter essa garantia não essa garantia legal de que este menor está em estado de reclusão numa ala onde não tem adultos Doutora se tivesse também aqui lugares para menores cumprirem cadeia facilitaria também também facilitaria estar num estabelecimento educacional ou formativo que é o caso tendo em conta o estatuído na lei sobre julgado de menores Doutora que também não há uma certeza se o menino é mesmo o causador da morte desta suposta senhora queremos acreditar na idoneidade das nossas autoridades queremos acreditar que pelo facto de ele ter sido aplicada a medida de coação mais gravosa que é a privação de liberdade é porque as investigações determinaram algumas para além de indícios algumas provas irrefutáveis de que de facto estamos mediante o sujeito ou o autor que terá praticado do facto ilícito e mais também há outras razões que justificam a detenção do menor quando há probabilidade ou há um receio fundado de haver uma fuga ou haver um receio de que o facto dele estar solto possa interferir no andamento das investigações nestes termos sim pode haver privação de liberdade muito obrigada doutora Pedro Paz é tudo até a próxima semana se Deus quiser boa noite boa noite boa noite Maria Pedro muito obrigado mesmo fundo de coração é também análise aqui sempre muito inteligente da doutora Adelpha Cossei jurista e politóloga a dar todos os dados que são inerentes a este assunto que é importante aqui perceber atenção a doutora Adelpha disse muito bem há na nova lei portanto a possibilidade de adolescente dos 16 anos aos 18 portanto até a altura em que se atinge a maior idade de cumprirem pena num estabelecimento prisional porque já há aqueles 16 anos que são muito viciados e que podem ser sim penalizados e há aqueles também que ainda não podem daí que essa família deve saber se esta criança este adolescente pode estar naquele período ou estar naquela fase ou não e também se ele está na condição de estar preso com adultos portanto e aqui a família deve seguir os passos deve constituir advogados e a polícia também e os civis de investigação criminal devem deixar que essa família acompanhe o processo e deve-se explicar quem é que os indícios que tem sobre a acusação que recai para este menor de 16 anos de idade agora voltamos ao assunto de abertura deste espaço nós falamos aqui que nesta quinta-feira no caso ontem nos congolenses um cidadão vandalizou um cabo de média tensão da END a ideia era roubar mas o ato não se consumou porque o cidadão ficou eletrocutado a informação médica inicial é que o homem terá ficado com 96% do corpo queimado outra consequência da vandalização é que algumas zonas de Luanda como Rangel Bairro Popular e Palanca teriam ficado sem energia elétrica de acordo com um responsável da END o cidadão que tentou roubar os cabos de média tensão usou catana e martelo para o corte dos cabos o que terá provocado a chama e eletrocutou o jovem é a Florinda Gomes está nesta altura no hospital de Davos Bendinha recentemente reinaugurado e tem mais dados sobre o estado do paciente fala comigo companheira boa noite boa noite Pedro Pacho falo sim senhora Pacho dizer que este ato aconteceu por volta da meia noite da madrugada desta sexta-feira em que um jovem de 22 anos de idade terá tentado então furtar cabos de média tensão nas imediações do triângulo dos congolenses e as consequências do ato deste jovem não tardaram tendo ele sido eletrocutado comigo está o doutor Santos o médico do plantão que vai nos contar um pouco qual é o estado deste paciente doutor Santos boa noite em que estado e que entrou este paciente nesta unidade hospitalar boa noite senhora jornalista boa noite telespectador a volta das 23 e 55 minutos deu entrada aqui no banco de urgência do hospital dos queimados paciente de 22 anos de idade vítima de queimadura elétrica que quando tentava vandalizar uma cabina elétrica no qual resultou nessas queimaduras do terceiro grau avaliada em 96% da superfície corporal queimada atualmente é considerado como paciente crítico extremo está sobre os cuidados médicos está a ser assistido nos cuidados intensivos da nossa unidade hospitalar neste momento de modo geral qual é o estado do paciente apesar de o doutor já ter dito que está nos cuidados intensivos como é que está a recuperação deste paciente bem é paciente que carece muita atenção muito cuidado porque é crítico extremo e tem um prognóstico reservado tem sido frequente chegarem aqui pacientes numa mesma situação em que vieram aqui parar por causa de terem sido eletrocutados sim nós aqui recebemos muitos casos de pacientes eletrocutados e poucas vezes nesse caso de vandalização mas é mais por acidente de trabalho que ocorre esse tipo de acidente doutor que procedimento deve ser tido com um paciente que tenha sido eletrocutado uma queimadura por eletrocutação é diferente de uma queimadura por exemplo por água ou óleo quente que procedimento é que as pessoas tiverem à volta de um paciente neste caso desta situação deve ter a princípio a queimadura por eletricidade é considerada como uma queimadura mais tremenda devido das lesões que causa dentro do organismo ele faz um estrago interno para além da parte externa então é considerado como uma queimadura ou mais ou seja mais grave possível que existe acerca ainda do paciente que entrou aqui nesta unidade hospitalar já o hospital já teve contato com a família a família já esteve aqui no local é um paciente que consegue falar apesar de estar nos cuidados intensivos ele consegue falar teve algum contato com a família já? Bem a família acabaram de se apresentar há pouco tempo recebemos a irmã do paciente explicamos a gravidade das lesões e nesse preciso momento como a equipa ainda está a fazer a medicação os familiares ainda não entraram em contato com o paciente mas já explicamos aos familiares quanto ao prognóstico do paciente e o paciente esboça alguma coisa já teve oportunidade de falar alguma coisa à equipa médica na verdade um doente grande queimado como esse nas primeiras 24 horas é um paciente que colabora ainda consegue falar mas só que depois de 24 horas o quadro vai decaindo então daqui a pouco vamos chamar aos familiares para ver se consigam falar com o paciente enquanto que ainda está a falar porque daqui algumas horas o quadro clínico pode ainda decair Muito obrigada doutor Santos passo fora então estas as palavras do doutor Santos ele que é o médico de plantão aqui do hospital geral especializado Neves Bendia acerca da situação vivida então por este jovem de 22 anos de idade que terá tentado furtar cabo de média atenção nas imediações do triângulo dos congolenses e acabou então por ser eletrocutado e acabou por parar aqui neste hospital por agora é tudo boa noite passo Florinda Gomes muito obrigado por este apontamento Gildo dá-me imagem dá-me imagem do jovem eletrocutado que eu não consigo não consigo ver um jovem que aparentemente tem energia suficiente para trabalhar a sério vai-se meter logo em roubar material elétrico cabos e ainda cabo de média tensão cabo de média tensão é energia bruta e ainda por cima vai lá com a katana o que ele queria fazer quem é que lhe disse que aquilo ali era tão fácil de chegar agora olha para esse estado 96% do corpo deste cidadão deste jovem jovem de 22 anitos devia estar a estudar 22 anos 96% do corpo do jovem ficou eletrocutado ficou queimado apenas 4% do seu corpo que não foi atingido é uma queimadura de terceiro grau o paciente está grave vale a pena vale a pena roubar vandalizar para ficar nesse estado a outra pergunta é e agora até dá vergonha a família ir para lá dizer que não nosso parente nós viemos ver aqui nosso parente que ficou queimado depois de tentar roubar cabo de média tensão dá vergonha isto é muito grave nós assim não vamos longe infelizmente assim não vamos longe 96% do corpo do indivíduo está queimado este cidadão que Deus o abençoe sai daí vivo sai daí vivo para que ele possa perceber depois a gravidade do que ele fez vandalizar não é não é a melhor opção não é jovem de 22 anos de idade pode trabalhar e pode muito bem trabalhar senão não vamos longe vamos fazer o nosso intervalo e já regressamos é o 13º aniversário do hipermercado quero aproveita as hiperpromoções e grandes prêmios que vão te deixar sem palavras arca congeladora tex 100 litros por 99.999 guanzas fogão com motor quatro bocas por 79.999 guanzas tabadinho mar por apenas 9.999 guanzas parceiros valinho nido delta que campanha válida de 29 de setembro a 29 de outubro quero há 13 anos com as famílias anglanas o que é um dia perfeito para mim um dia em que me divirto muito sempre sem parar em que aprendo coisas novas um dia em que posso sonhar e voar sem sair do lugar os melhores conteúdos para os mais pequenos aprenderem enquanto se divertem estão na DSTV DSTV Kids dá asas a tua imaginação Poder das ervas para dentes naturalmente fortes e hálito fresco novo fluodente natural Me podes dar um cappuccino por favor Sim A crew de Emirates vem de todo o mundo para que possam comunicar em tantas línguas Obrigado Obrigado Na cara moleque Alô bebê Alô bebê Estás aonde? Estou aqui a jogar Barcelona uns cambas Vamos jogar Dificilmente ligas quando eu estou a jogar Já Olha a hora Se eu quiser ainda podemos sair Não Não consegui lhe ouvir Eu tenho a ligação para falhar Baby Estou Estou Não consigo te ouvir Sabes que eu consigo ouvir A minha rede É a Frissel É a Frissel É uma cidade Me merece Ando muito Fala mais com quem quiseres Com a conexão que nunca falha Perguntamos às crianças Quantas de vocês escovaram os dentes esta manhã E um dos meninos não levantou a mão Eu perguntei Bem Por que que tu não escovaste esta manhã Ele disse que o irmão estava a usar a escova de dentes Se ele tivesse esperado teria se atrasado Desculpe-me Eu fico um pouco emocionada Poder me dar a vida de uma criança Poder trazer de volta a confiança no sorriso dela Para mim isso é fenomenal No verão No verão da Ocutala As campanhas não tiram velhas Óculos completos para ver ao longe ou perto só 25 mil quanzas Óculos completos progressivos só 95 mil quanzas Verão quente é na Ocutala Amanhã Amanhã Aqui na Zimbo Quando se fala de economia Vai-se Direto ao Ponto Nesta semana Jacinto Malungo recebe em estúdio o economista Pascoal Guimarães para uma análise direta sobre os pilares para o progresso industrial sustentável da Angola Direto ao Ponto Amanhã às 21h e sou aqui na Número 1 Jornalismo Zimbo Angola acredita Cá estamos de volta uma vez mais o nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência já sabe este é o seu programa porta-voz a todos os angolanos é o programa número 1 é o programa mais visto na televisão angolana não há dúvidas disso ou há claro que não meus amigos vamos ao nosso bloco de pessoas desaparecidas sou a Francisca Ginga vim cá procurar o meu irmão Alexandre Domingos Kisanga Ginga desapareceu foi trabalho Angelina Ramos Angelina Ramos é meu nome estou a procurar do meu filho de nome Ezequiel Ramos mais conhecido por Cássio desapareceu sexta-feira de tarde quem te vê com ele por favor que nos localiza o marco histórico frente à clínica que eu ou lhe trazendo uma esquadra mais próxima na décima esquadra ou ligar nos contactos 934-20-4199 ou 922-7705-23 eu sou a Diolinda Tritilas Parada Silva vim aqui na TV e eu estou a procurar o meu filho né Tilson Leandro da Silva ele foi preso ano de 2020 estou até o meu filho não aparecendo já procurei todas as cadeias mas o meu filho não está aparecendo por isso que eu vim aqui na TV para poder me ajudar sou a Ingrácia Catarina vim a procurar da minha mãe está desaparecida a caminho de 6 meses ela chama-se Maria Pedro perdendo o filhado do Zango 3 por favor quem a encontrar liga-se por esse número 931-94-3500 ou 926-14-83-95 eu chamo minha avó é Bernardo Francisco estou a procurar do meu pai Bernardo Francisco o nome da minha mãe Maria Antônio Neto o meu pai mais conhecido de Mambule o apelido dele estou a procurar ele porque preciso dele embora que estive em briga com minha mãe mas agora preciso muito dele quem está me ouvindo alguém conhece ele por favor liga em seguinte número 946-60-53-31 ou 925-22-59-85 meus amigos vamos fazer mais um curtíssimo intervalo e já regressamos 20 minutos 20 minutos pode ser algo mais leve plano mais leve mas um pouco mais vivo plano mais vivo e que me deixe mais ágil plano mais ágil gosto mas estava a pensar em algo mais social plano mais social se calhar algo que me deixe mais livre plano mais livre agora sim vamos ao show planos mais 7 dias por mil quanzas dados 120 minutos com mensagens para manteres a conversa sempre em dia e 2 gigabytes para navegares nas tuas redes sociais favoritas Unitel embalado com a bondade de óleo de cravo e hortelã para 100% de frescura ao longo do dia pasta de dentes Flowdente seus filhos vão amar e você também Flowdente agarra a vida agarra a frescura eu gosto de cozinhar para minha família ele faz esta cara porque sabe que a comida do papá pipoca eu preciso ter arte para fazer o mata-bicho que o meu puto gosta cheio de energia e de vitaminas que eu sei que ele precisa todos os dias o cereal favorito dos angolanos diretamente da banda para a tua casa ok senhor cozinheiro tu dá-lhe um cabelo para o jantar e tu estás à espera do que para provares Nestum energia para um grande dia a sua pele é agredida todos os dias adicione um toque de suavidade graças à sua fórmula enriquecida com vitaminas o leite hidratante Nova Derma ajuda a manter a juventude e o brilho da sua pele proteja e hidrate o que tem de mais valioso Nova Derma o maior evento de cibersegurança e investigação corporativa de Angola está de volta à cibersegurança no continente africano em análise dois dias de palestras debates exposições e networking não percas Cyber Security Summit 2023 11 e 12 de outubro no Epixana em Luanda No verão da Okutala as campanhas não tiram férias óculos completos para ver ao longe ou perto só 25 mil quanzas óculos completos progressivos só 95 mil quanzas verão quente é na Okutala a Playnet da sua loja de tecnologia Hoje o programa de informação onde os assuntos são questionados cara a cara a entrevista desta semana é com o jurista e advogado Joaquim Marques de Oliveira é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto doutor em Ciências Jurídicas e Constitucionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Mestre em Ciências Jurídicas Internacionais pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa Tem várias obras publicadas sobre o direito cara a cara o programa onde não há perguntas sem respostas hoje às 21 horas sou aqui na número 1 Jornalismo Simbo Angola acredita Simbo E.E.E. Meus amigos estamos de volta muito obrigado pelo carinho da sua audiência hoje a última parte do nosso programa reservo as três situações que vivemos hoje no programa mas isto eu reservo para a nossa introspecção para servir como reflexão todos os dias aqui no programa Porta Voz de Todos os Angolanos programa Fala Angola nós contamos várias histórias contamos as histórias dos bandidos que são muitos deles nossos filhos contamos as histórias de boa gente aqueles que têm boa índole contamos as histórias de pessoas desaparecidas contamos das vítimas dos bandidos pessoas que morrem e muitas delas sem explicação a reflexão que eu gostava de fazer consigo meu caro telespectador é que caminho é que nós estamos a trilhar que sociedade é que nós estamos a construir assistindo isso por isso eu vou pedir uma vez mais ao Gildo meu realizador por favor coloca-me a imagem deste rapaz menor de 16 anos de idade que está preso nesta altura na comarca central de Luanda este jovem que está aqui que aparece na imagem está detido o coordenador do bairro e alguns vizinhos que nós ouvimos que a nossa reportagem ouviu diz que ele também não é flor que se cheira deve pertencer a gangue lá e talvez seja este o motivo que fez com que o SIC pudesse ter motivos para prendê-lo depois de receber alguma informação mas a questão é esta informação basta porque a família diz que o adolescente estava acamado estava doente na altura na altura em que aconteceu aquela morte a nossa reflexão e a reflexão que eu trago é esta 16 anos de idade devia ter idade tem idade para estudar para se formar mas nós deixamos que a sociedade forme um menor de 16 anos como sendo um cidadão do mal nós vimos isso vimos as gangues as lutas de gangues aliás aconteceu e mostramos aqui ontem na Camuchiba outra situação que nós vimos aqui também inexplicável 12 irmãos morreram não se sabe até agora os motivos da morte Gildo mostra uma imagem de pelo menos um dos irmãos que nós temos este jovem fazia parte de um seio familiar e que era trabalhador segundo a mãe trabalhava com dignidade teve discussão com os um colega infelizmente já não voltou do local trabalho vivo morreu ele e o outro irmão os dois morreram muitas vezes nós contamos aqui histórias de mortes misteriosas e que às vezes não tem explicação mas o que nós queremos dizer aqui é que haja explicação que o serviço de investigação criminal explique explique o que é que se passou porque as mortes não podem ficar sem esclarecimento é por isso que nós estamos sempre aqui a bater para que o serviço de investigação criminal a polícia os tribunais começam a exercer o seu papel de facto ao contrário disso vamos continuar a morrer eu costumo sempre a dizer nós vamos acabar porque são muitas mortes sem explicação muitas finalmente também gostava de refletir contigo hoje se o que nós temos estado a construir como sociedade uma sociedade boa ou é uma sociedade ruim que tendes a cair mais e mais na ruína a imagem do jovem que tentou vandalizar aliás vandalizou mas tentou roubar materiais elétricos cabos elétricos ficou ele a ter acutado 96% do corpo nós assim não vamos longe nós não precisamos o país não precisa de jovens com este pensamento com pensamento de vandalização o país não precisa o país precisa de jovens que pensam em trabalhar que pensam em estudar em formar em desenvolver o país 22 anos a idade suficiente para se formar e a idade suficiente com força inclusive para trabalhar para ajudar este país a crescer para trabalhar lá no Betão construir edifícios é isto que pode acontecer e isto aconteceu porque este cidadão saiu o olho como se diz o olho na massa o olho no dinheiro cria dinheiro rápido mas há uns também adolescentes até adultos que furtam-se de pagar a energia elétrica e fazem o chamado gato nós vimos aqui na semana passada inclusive já se vai fazendo o gato até da água uma canalização que nós vimos aqui no nosso programa aérea tubos a passarem pelo ar como se fosse energia elétrica mas é água isto está a acontecer aqui isto é normal isto é normal nós precisamos de ter esta cultura nós precisamos de angolanos com a cultura deste género não nós não precisamos nós precisamos homens virtuosos porque homens virtuosos formam famílias virtuosas essas famílias virtuosas formam sociedade virtuosa e a sociedade virtuosa vai formar obviamente uma nação virtuosa uma nação de pessoas com caráter é assim em toda a parte do mundo precisamos ter caráter precisamos ter personalidade nós não temos nós estamos a formar uma sociedade sem personalidade agora olha no que deu olha no que deu assim isso está bom claro que não está 96% do seu corpo queimado não meu Deus meu Deus o que vai dizer a família por ser que eu estou a orar para que ele saia vivo dessa e conta a história aos seus filhos à sua família vandalizar um bem público como resultado é isto triste história triste história que sirva de lição para muita gente que sirva de lição para nós que estamos a criar os nossos filhos e dizer aos filhos filhos o melhor caminho é estudar é se formar e sobretudo também as meninas eu fico admirado hoje há mulheres a roubarem há mulheres nestes grupos a vandalizarem há mulheres neste grupo não é impossível quando você pensa que é só o homem que está aí também há mulheres e muitas delas adolescentes jovens de 22 anos nós assim não vamos longe chega já refletimos já refletimos eu espero mesmo que isto sirva de reflexão para todos nós continuem a mandar mensagens e sugestões no facebook informação tv zimbo no número do telefone 92855 1641 aproveitar a oportunidade para mandar um abraço grande a mais velha Francisca do Nascimento que hoje completa 80 anos 80 anos dona Francisca um abraço grande do tamanho da graça para si e para toda a sua família angolanos de cabinda ao cunene de benguela ao luau no tomar sala ou seja fiquem bem não den 5 godo